Quem lembra do Tamagotchi, aquele bichinho virtual lançado em 1996, que foi um verdadeiro sucesso. Com ele era possível interagir, alimentar, botar para dormir, jogar, acariciar. A vida desse bichinho virtual durava em média entre 7 e 9 dias e se desse tudo certo, o Tamagotchi virava um anjinho. Em comemoração aos 25 anos do produto, ele está de volta e agora em formato de um smartwatch. O Tamagotchi Smart tem um display sensível ao toque, reconhecimento de voz e pedômetro, capacidade de conexão com os bichinhos virtuais de amigos e ao tocar na tela você faz carinho nele e com a voz você conversa e comanda esse patch digital. Na nova versão smart, o Tamagotchi vem com 30 horas de autonomia de bateria e deve começar a ser vendido no Japão a partir de 23 de novembro deste ano. Será que ele vai fazer o mesmo sucesso que ele fez no passado? Sei não. Fique bem informado e inscreva-se em nosso canal no YouTube Real Time 1 Notícias. Fique bem informado e inscreva-se no canal no YouTube Real Time 1 Notícias.